E aí 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 Estamos nós de novo Mais uma noite de entregas Pelas ruas de Porto Alegre Vamos entregar agora Aqui no bairro Jardim Lentóia Jardim Lentóia Jardim Lentóia Esses bairros são Interseção uns com os outros São tudo encostadinho Um no outro Passo da Areia Cristo Redentor Jardim Lentóia São Sebastião São bairros São tudo encostadinho um no outro Tem ruas que Tem ruas que uma hora aparecem numa Perto da interseção ali Uma hora elas aparecem em um bairro Outra hora aparecem em outro bairro Bairro São João também Eu já peguei uma rua Não lembro o nome da rua agora Que dizia Não, peguei uma rua que dizia Passo da Areia Que era lá no São João Mas era bem longe Vamos ver aqui Ele está indeciso se vai ou não vai Foi Rotatória é assim O primeiro que chega É o que passa E assim sucessivamente É Você chegou primeiro ali Próximo ao centro da rotatória Para você ter preferência Estamos aqui na Avenida Varsia Direção a Sertório Tem duas rotas aqui Eu prefiro ir pela Sertório Entrar nessas ruas internas Aí agora Nesse horário aí Acho mais complicado Se não está perto Ele vai entrar aqui Nós pegamos o sinal Deu certo Pegamos o sinal É isso aí Agora nós vamos andar Mais ou menos Um quilômetro Imagina Se eu fosse andar Um quilômetro pelas ruas internas Não vale a pena Não vale a pena Se eu fosse andar Um quilômetro pelas ruas Estamos chegando Ah, buraqueios aqui Na realidade não é um buraco É uma imperfeição do asfalto ali E uma lombada ali Uma imperfeição ali Mas é quase o efeito de um buraco Né E com a depressão ali no asfalto Ontem eu estive lá Numa teleentrega lá De um restaurante Lá conversando com os motoboys E me perguntaram Tu não passa sinal vermelho então Ou tu faz tudo direitinho Olha, eu até dei Uma avisada, não é que não passa sinal vermelho Depois das 11 horas da noite Meia noite, olha Dependendo da localização Onde é que tu tá andando Ah, não dá pra ficar no sinal vermelho parado Né Mas isso não quer dizer Que tu sai cruzando o sinal vermelho Tapa Tapa os olhos, né E passa tudo que é sinal Não, não é isso Você tem que pensar Todas as coisas E a sua segurança, né Você fica de bobeira Numa área complicada aí Você fica de bobeira parado ali Você fica de bobeira parado ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah lá, acho que o dono dele é aquele que vai caminhando. Não, passou pelo... não sei. Mas o cachorro saiu errando ali. Deve ser o dono dele. Mas você está numa área de muito perigo, você vai ficar parado na sinaleira. Se de repente chegam dois, duas mãos, uma moto mesmo cai armado, dois numa moto, mostra pra você que você vai arrancar em como. Ah, isso aí é uma coisa natural. Não tem como você dizer pra mim que você vai ficar parado. Meia noite no sinal vermelho esperando o sinal abrir. Eu acho que não tem nexo, não tem lógica isso. Mas a lei é essa. O sinal vermelho para. O sinal verde você pode passar. E aí, então, vamos entregar ali. Já voltamos aí. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.